Oi gente, aqui é a Bruna e eu quero dar 3 dicas de livros que eu li antes de ter o canal mas que até hoje são ótimos livros que eu recomendo o primeiro deles vocês já devem conhecer O Menino do Pijama Listrado do John Boyne foi o primeiro livro do John Boyne que eu li há 500 mil anos atrás porque o filme já faz um bom tempo que foi lançado, o livro então nem se fala o John Boyne é um ótimo escritor de romances históricos além desse eu li O Garoto no Convés e Fique Onde Está e Então Corra tinha mais algum dele que eu tinha lido? Eu não lembro a escrita dele é muito interessante, ele sempre conta as histórias por perspectiva de crianças e isso é maravilhoso. E O Menino do Pijama Listrado, o personagem principal é o Bruno ele mora em Berlim, na Alemanha e isso se passa durante a Segunda Guerra Mundial e a família dele tem que se relocar pro campo, o pai dele trabalha pro exército, pro governo alemão quando ele tá lá no campo ele não tem muitos amigos, um dia ele tá passeando lá pelo quintal e ele encontra uma cerca, parece uma fazenda e o menino que sempre usa um pijama listrado chamado Schmuck e é muito interessante ver como o Bruno vai entendendo essa situação do campo de concentração ele não entende o que é um judeu e qual a diferença entre ele e o amigo dele é muito, muito legal, o livro é muito curtinho gente o livro tem 200 páginas, 200 e pouquinhas páginas muito triste também, vou lá gozando que é muito triste por vários eventos, muito de partir o coração o segundo livro também envolve Segunda Guerra Mundial a gente vai fazer logo 3 livros de Segunda Guerra Mundial né chama O Leitor do Bernard Schlink esse livro também foi adaptado pro cinema no elenco tem a Kate Winslet, foi brilhante nesse papel a história é contada pelo Michael, que foi um adolescente nos anos 60 e quando ele tinha 15 anos ele teve um caso com uma mulher chamada Hannah Schmitz eles tem um relacionamento muito simples em que eles se encontram no apartamento dela ele lê um pouco pra ela, depois eles fazem amor e fica por isso mesmo onde eles acabam e a Hannah desaparece da vida dele completamente e muitos anos depois, é o segundo tempo que a gente tem da história ele virou uma advogada e a Hannah reaparece na vida dele sendo acusada de ser uma guarda em campos de concentração nazista é uma perspectiva diferente de O Menino do Pijão listrado da Segunda Guerra Mundial porque isso aqui a história começa já depois da Segunda Guerra tudo já tinha acontecido, a Segunda Guerra acabou em 1945 é interessante ver como são as consequências das coisas e principalmente as pessoas que estavam envolvidas na guerra o que aconteceu com elas e o nível de culpa de cada uma é uma análise, é uma coisa mais profunda é muito, muito interessante pra algumas pessoas pode ser um tanto perturbador geralmente a gente tem casos de meninas com homens mais velhos aqui é o contrário, aqui é uma mulher mais velha com um menino o relacionamento deles é uma coisa muito sensível e complexa esses foram os primeiros livros que eu li quando comecei a ler mais ficar mais envolvida com o livro eu lembro que eu fiz uma resenha desse livro no blog que eu tive antes do canal terceiro, na verdade, é uma série que é uma série muito fofinha essa que não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial que é a série A Lenda dos Bordeões em inglês é Guardians of Garru talvez vocês conheçam esse nome do filme das corujinhas sim, é do filme das corujinhas é uma série que é escrita pela Catherine Lasky vai contando a história do Soren, que é uma coruja ele é derrubado do ninho antes mesmo de aprender a voar pelo irmão dele e levado por um orfanato um tanto quanto estranho lá ele faz amizade com a Gilfie, que é uma corujinha pequenininha a série, se eu não me engano, tem 13 livros eles são todos bem curtinhos são livros infantis mesmo aqui no Brasil, eu não sei se foi publicada por inteiro mas eu lembro que foi publicada vou deixar os links aqui embaixo mas é uma série muito gostosa de ler é muito legal, perspectiva de coruja, sabe? a gente tem tantos cachorros e, sei lá, cavalos e tal mas coruja é tão fofinho eu li até o terceiro livro e eu quero reler, na verdade porque é tão gostosa de ler, tão rapidinha não é uma obra-prima de nada mas é uma série legal de acompanhar espero que tenham gostado dessas dicas se você já conhecia algum desses livros deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aqui do lado tem mais duas dicas e eu vejo vocês amanhã tchau!